Sinto, sinto, sinto. Sinto isso tudo e muito mais. Sinto, sinto, sinto. Oi, o meu nome é Erika. E eu sou a Mariana. E nós somos do grupo Tá Na Boca do Conto. E viemos aqui contar histórias pra vocês. Histórias sobre sentimentos. Ah, e o sentimento dessa semana deve estar aparecendo muito na casa das pessoas nesse período aqui da pandemia, né? Olha, eu acho que tá rolando muito sentimento, mas tem uns assim que certeza que tá acontecendo. Esse sentimento é o medo. Quem aí sentiu medo nessa quarentena, hein? Ai, você sabe que quando eu sinto medo, o meu coração bate tão forte, tão forte, que parece que vai saltar da minha boca. E quando eu sinto medo, o meu corpo todo começa a tremer, 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 tremer. E os pelos do meu braço assim ficam todinhas arrepiados. Ai, quando eu sinto medo, eu tenho vontade de sair correndo e me esconder em algum lugar que eu me sinta segura. Como o colo da nossa mãe, por exemplo. Ai, é o melhor lugar, né? É o melhor. Quando a gente tá com medo. E todo mundo sente medo. Até o papai e a mamãe. Você sabe que tem algumas coisas que me dão medo. Por exemplo, eu morro de medo de aranha. Hum. De verdade. Ai, e escuro, então? Nossa, que medo que eu tenho de escuro. Ai, eu tenho medo de barata. Mas você sabe que sentir medo pode ser bom. Como é que pode ser bom sentir medo? Quando a gente tá numa situação perigosa, o medo aparece pra ajudar a gente a pedir ajuda. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. E você sabe que assim, nem tudo que me dá medo, dá medo pra você. É verdade. A gente tem medos diferentes, né? Eu posso, por exemplo, ter medo de aranha. Você tem medo de barata e eu não tenho medo de barata. E você não tem medo de aranha, entendeu? Entendeu? Cada um tem um medo diferente. E conversar com as pessoas que cuidam da gente, nossos pais, cuidadores, sobre esse medo que a gente sente, é muito importante. Porque quando a gente consegue olhar o nosso medo lá de fora, às vezes a gente percebe que as coisas não são tão assustadoras assim. E quando o medo estiver assim, bem pequenininho, bem pequenininho, sabe o que a gente pode fazer? O quê? A gente pode dar medo nos outros. Assustando. Sinto, 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 sinto. Era uma noite sem lua. Daquelas bem escuras. Na varanda do sítio, os primos conversavam, olhando o final da fogueira que tinham acendido pra espantar o mosquito. Estava todo mundo lá. A Lena, o Dudu, o Beto, a Cristina. E eles conversavam sobre o quanto aquele dia no sítio tinha sido divertido. A Lena estava cansada de tanto subir e descer os morros. E o Beto e o Dudu estavam ansiosos pro jogo de futebol que eles teriam no dia seguinte com os amigos novos que eles fizeram por lá. Além de conversar sobre o que tinham feito, os primos faziam planos pros outros dias daquelas divertidas férias. Depois, eles foram calando, meio com sono. E só se ouvia de vez em quando uma rede rangendo, Uma ave piando Ou a lenha chiando enquanto queimava na fogueira. Até que no meio desse silêncio todo, a voz fininha e baixinha da Cristina surgiu. Ai, eu tô morrendo de medo. Medo? Medo de que, sua boba? Do escuro? Não, exatamente do escuro, Dudu. É de monstro. Assombração. Essas coisas da escuridão. E nesse momento, os primos começaram a se lembrar de um monte de coisas que metiam muito medo neles. Quanto monstro louco que o medo traz. Quanto monstro louco que o medo traz. Velho que vem com um saco, bruxa e dragão, gigante que come criança. O bicho papão, o bicho papão, o bicho papão, o bicho papão. Eles ficaram tão assustados, com tanto medo. Mas repararam que um deles não tinha dito nada. É, o Tonho, o filho do caseiro. Logo ele, que contava tanta história de alma penada. E no meio do medo geral, eles foram reparando que uma coisa esquisita estava acontecendo. Ali, na fogueira, cheia de sombras. O tempo todo se mexendo, aqueles medos iam aparecendo. E era só olhar. Estavam todos lá. Conta o monstro louco que o medo traz. Conta o monstro louco que o medo traz. Velho que vem com um saco, bruxa e dragão, gigante que come criança. Sai! O bicho papão, o bicho papão, o bicho papão, o bicho papão. As crianças pensaram em gritar, sair correndo, mas nem conseguiram. Tiveram que ouvir tudo o que eles diziam. Será que dentro desse saco não tem toalha, guardanapo, faca e prato? O fogo já está quase pronto. No caldeirão da bruxa cabem todos. Ai, o gigante tem uma receita ótima para ensinar. Os monstros iam conversando e se preparando. E o bicho papão estava no comando. E a garotada só ali escutando. Até que de repente, ouviu-se uma voz diferente. Com licença, seu bicho papão. A voz falava assim mesmo, seu bicho papão. Como se bicho papão fosse uma palavra qualquer. Que a gente escrevesse assim, com letra pequena. E a voz insistiu. Ô, dá licença, por favor. Seu bicho papão? Era Tonho, que logo foi ouvindo uma bronca do bicho papão. É, qual é que é, menino? Mas que confiança. Que história é essa de atrapalhar a nossa comilança? Mas que criança. Por acaso eu sou seu monstro, sou? É não, senhor. O senhor é o monstro da Cristina. E um pouco de todos. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa ficar repetindo. Cada um aqui sabe quem chamou. Mas e você? Qual é o seu monstro? Ah, não é nenhum dos senhores, não. Qual é, então? Qual o segredo? De que é que você tem medo? Medo? Olha, assim, medo, 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 medo mesmo. Eu só tenho é de fome. E assim que ele falou, a fome se mostrou. E foi tão forte que ele quase desmaiou. Então ele insistiu mais uma vez. Ô, com licença, seu bicho papão. Será que aí não tem uma comidinha aí no seu banquete? Uma coisa que vocês estão preparando? Pode ser um arrozinho com feijão, um tutuzinho, uma linguiçinha, se tiver de repente. Mas é você que vai ser comido. Como assim, seu bicho papão? Eu já falei, eu não tenho medo do senhor. Eu só tenho medo da fome. Quer comer com a gente? Então venha. Mas vai ter todo tipo de criança medrosa. Ai, seu bicho papão. Se eu tivesse os poderes de vocês, eu ia comer do bom e do melhor. Eu ia comer mandioca, farofa com linguiça, uma macarronada, ai, panqueca, estrogonofe com batata. Conforme o Tonho foi falando esse monte de comida gostosa, os monstros foram ficando com vontade de comer. É, e pediram para a bruxa preparar assim um banquete daqueles capaz de acabar com a fome do Tonho de vez. E assim foi feito. Tinha de tudo, ou quase tudo. Porque no fim, alguém comentou que para estar completo mesmo, aquele banquete precisava de uma sobremesa. Ah, ah, sobremesa? Só pedindo às crianças. Mas eu morro de medo. Medo? Medo de quê? De doçura. Doçura. E então a doçura apareceu. E foi tanta, tanta, e as crianças todas rindo. E os monstros ficaram apavorados e ó, fugiram. Não sobrou nenhum monstro para contar a história. Nem embaixo da cama, nem dentro do armário e muito menos em cima do telhado. E assim as crianças puderam dormir tranquilamente. Tá na boca do conto acabou, mas a história continua, no coração de quem ouviu, de quem contou. Tá na boca do conto acabou, mas a história continua, no coração de quem ouviu, de quem contou. Tá na boca do conto acabou, mas a história continua, no coração de quem ouviu, 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 de quem ouviu. Tchau.